Olá, muito boa tarde, Minas Gerais, muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer que você me dá com a sua companhia e a senhora, minha querida amiga, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, são 12 horas e 32 minutos, agradeço demais essa bancada do esporte, a bancada democrática, pelo prazer que eles me dão de me entregarem essa audiência tão qualificada que é a sua audiência, que está em casa agora, aguardando as principais notícias do Estado e é com a gente aqui no Alterosa Alerta que você fica sabendo, fica por dentro de tudo, hoje quero agradecer muito a um grande amigo meu, que é o meu querido Iago, que me proporcionou um presente, me deu essa gravata aqui de presente, está aqui assistindo ao programa, é um fã do SBT e daqui a pouquinho, daqui a uns dias, vamos arrumar um jeito de trazer mais fãs do SBT pra cá, pra conhecer o nosso trabalho, conhecer como é que é por dentro, né, das operações aqui do programa, que é legal, você vai ver o povo todo se arrumando a correria que é, é muito bacana, é muito legal. Minas Gerais, eu quero contar pra você o seguinte, o programa de hoje vai mostrar o cerco de policiais militares que resultou na prisão de três homens suspeitos de assaltar uma loja de celulares, sabe aonde? Lá em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do Estado. São cenas fortes que me impressionaram muito, a agilidade com que a polícia chegou, abordou, pegou, jogou no chão, prendeu a bandidagem e você vai ver a quantidade de material que esse trio que você tá vendo aí, ó, conseguiu roubar, mas a polícia foi eficiente, foi eficaz e deu um bote bacana, o trio já tinha uma ficha pra lá de Magdá, ninguém botar defeito a ficha aí, aí fica tudo no passo do elefantinho ali, ó. Né, meu tio, olha lá, tudo agarradinho, aí quando vai assaltar os outros, todo mundo fica bravo, todo mundo é macho, é valente, agora quando tem que enfrentar uma câmera, o microfone não tem coragem de virar pra gente e mostrar a cara que tem, né? Ah, é o passo do elefantinho, foi lá. Aí coisa mais linda, esses três agarrados, esse aí de tornozeleiro eletrônico, esse bandido, achando que o Miguel deu, mas a polissada caiu. Eu quero mostrar pra você, Minas Gerais, traga pra mim, eu quero mostrar pra você a velocidade do trabalho da polícia pra poder prender esse bando aí, lá em Santo Antônio do Monte. Põe a polissada na rua, Tiagão, que dá tudo certo. Se soltar a polissada na rua, não tem conversa. Ó, ó, se colocar na rua, medita em 34, quando der uma hora da tarde eu tô aqui cheio de matéria pra contar pra vocês. E mais, eu vou falar da greve de professores municipais de contagem, que já dura quase um mês, enquanto os educadores reivindicam melhores condições de trabalho, os alunos, é claro, ficam prejudicados pela falta das atividades escolares. Eu tô tratando desse assunto com vocês aqui de uma maneira muito técnica. Eu respeito e muito a posição dos professores, respeito muito a posição da escola, respeito a posição do governo, respeito a posição dos pais. Mas sou obrigado, por força do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a dizer que essa greve não pode continuar. Vocês têm que conversar, mas não vamos discutir isso. Vamos discutir porque nós temos rede social pra você participar e dar sua opinião. Atenção, contagem. Atenção os moradores da cidade de contagem. A greve das escolas municipais aí. Eu quero saber a sua opinião, quero que você participe comigo. Então já prepara aí pra você poder saber. E ainda hoje você vai se emocionar com a história do pequeno Wesley, de apenas 10 anos. O menino que mora no leste de Minas recebeu um presente pra lá de especial de policiais da cidade. Uma história emocionante que emocionou a muita gente que teve acesso aí pelas redes sociais e mostra o que é cidadania, o que é amor ao próximo. Enfim, eu me emocionei muito, fui muito prudente, muito feliz a minha querida Gabriela por ter pautado e trazido pra vocês essa informação que eu vou passar. Hoje, a equipe do Alterosa Alerta foi até contagem na região metropolitana. Por quê? Porque vocês entram em contato conosco aqui na televisão, pelos canais, pelos telefones. Se puder, o zap aqui, depois põe o telefone da TV, de todos os programas. Veja bem, gente, você tem um programa de esporte que começa ao meio-dia, 15 para meio-dia, 10 para meio-dia, alguma coisa assim, que trata das questões esportivas, que trata dos assuntos esportivos e demanda isso tudo. Quando você vem para o Alterosa Alerta, você vem para cá e trata das questões que dizem respeito diretamente à demanda da população. Então, nós fomos até, fomos convidados a ir até contagem para poder mostrar os reflexos da paralisação de professores da rede municipal de ensino. Há quase um mês, eles decidiram cruzar os braços para reivindicar, entre outras coisas, pelo reajuste salarial e redução da jornada de trabalho. Até aí, é demanda deles. O problema é que, enquanto eles não entram em um acordo com a Prefeitura, centenas de crianças e adolescentes seguem fora das salas de aula. Denúncia de descaso e omissão da pátria educadora, só comigo no Alterosa Alerta. Põe lá, Gabi. A escola municipal Eli Horta Costa está fechada há um mês. Mônica está preocupada com a defasagem no aprendizado do filho. Além, é claro, de não saber mais o que fazer para ocupar o tempo ocioso dele. Estão na queda de braço com a Prefeitura. A Prefeitura não cede, não dá o aumento que eles estão pedindo e os professores não encerram a greve. Então, o que fica prejudicado nessa história são os alunos. Bem complicado. No meu caso, por exemplo, meu filho fica em casa o dia todo. Aí eu tenho que deixar na casa de parentes para eu poder trabalhar. Os trabalhadores em educação de contagem reivindicam a maior valorização da categoria. O município tem 4 mil educadores e cerca de 52 mil alunos. Gustavo é um dos prejudicados. A União dos Estudantes pede bom senso de ambas as partes. Nós cobramos devidamente uma posição tanto da Prefeitura e tanto do sindicato em relação. Porque hoje o mais prejudicado nessa história está sendo os estudantes. Pois depois para ter essa reposição é uma coisa ferrinha, uma luta ferrinha que é travada dos estudantes da UMS Contagem com os professores e também com a Prefeitura. Pois os estudantes necessitam sim dessa reposição. E nem sempre ocorre essa reposição aqui na Prefeitura de Contagem após essas greves. De acordo com a Secretaria de Educação de Contagem, 80% das escolas municipais estão funcionando normalmente. De 115 unidades, apenas esta e outras três estão sendo prejudicadas pelo movimento. O que aumenta ainda mais a indignação de pais e mães de alunos. O prefeito não cede porque é ano de eleição. As professoras falaram que sem aumento elas não voltam. Então vai ficar até final do ano sem escola? Rafael comigo Martins, Rafael Martins comigo na tela. Boa tarde, Rafael. Estou até embolando tanta raiva que eu estou aqui. É difícil, né, meu amigo? Amigo, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a Autorazaleta. Eu havia, nós havíamos conversado aqui de tentar ouvir a Prefeitura, né, para poder pegar deles uma versão. Você conseguiu, você não conseguiu, você foi até lá, eles não te atenderam. A Prefeitura, ela informa que o que é pago hoje aos professores está no limite. Ela não consegue mais pagar o que já paga. Inclusive diz que esse piso que é pago lá em contagem por 4 horas e meia diárias, né, 22 horas semanais, é um valor que está acima de outras cidades da região metropolitana. Então ela alega que não tem como fazer diferente. Os professores, por sua vez, Stanley, eles, nesse momento, eles estão dentro da Prefeitura. Eles se manifestam e estão ocupando o espaço ali da Prefeitura para tentar forçar essa barra. Enquanto isso, a gente viu ali, né, são centenas de alunos que ficam prejudicados. É, então vamos fazer o seguinte, Rafa. Obrigado pela informação. Como a Autorazaleta não nasceu aqui para pentear macaco, e eu também não estou aqui para poder agradar ninguém, eu vou fazer como eu sempre fiz. Como eu sempre fiz. defender o interesse daquele que, segundo a lei, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a prioridade absoluta, que são os nossos filhos, são os alunos de quem utiliza a Rede Municipal de Ensino em Contagem. É impossível que num impasse, duas pessoas tenham razão. É impossível que numa situação como essa, duas pessoas tenham razão. Então, como eu sempre fiz, e como eu sempre vou fazer, eu fui, nós fomos acionados pelas famílias, fomos até lá, um dos dois lados está mentindo. Um dos dois lados não tem direito. Então, eu quero dar a vocês a alternativa de dizer qual dos dois lados que não tem direito. Porque, do contrário, eu vou entender que os dois são mentirosos. Os professores estão demandando uma coisa que não tem direito, ou a Prefeitura está omitindo a informação que deu. O problema todo é que, enquanto vocês, covardes, não se acertam, as minhas crianças, os meus filhos, né, estão aí sem escola, sem educação. É essa pátria educadora que daqui a poucos dias vocês vão ver aí. Todas as telas, todo mundo é pátria educadora, todo mundo vai fazer tudo pela educação. Faltando meses para poder entrar na campanha municipal. Eu não vou admitir isso, gente, eu vou estar aqui, eu não vou admitir isso de maneira alguma, tá? Pode ter certeza que vocês vão começar a fazer a campanha de vocês aí e o Stânio vai entrar na linha de tiro de vocês. Porque tudo que eu estou mostrando aqui hoje vai para o ar na época que vocês forem candidatos. Pode ter certeza disso. Escolas como essas de contagem têm ganhado muito destaque aqui no nosso Alterosa Alerta. Nos últimos dias, né, isso aconteceu. Isso, minha gente, por motivos que, infelizmente, não são, obviamente, dos melhores não, viu? Então, relembre comigo aqui, em vários momentos em que nós colocamos a escola e a escola não deu a resposta necessária, né? Nós já mostramos casos de pais agredindo o professor. Gabi, comigo agora, você. Nós mostramos aqui para você histórias e casos, situações reais de pais agredindo o professor. Teve também estudantes faqueando a colega dentro da escola, né? Isso sem falar nos roubos e furtos que se tornaram muito frequentes. Também sem esquecer, né, Gabriela, daquela professora que pendurou a menina da sacada da escola do segundo andar. Mas esses furtos se tornaram tão frequentes que, depois de ter te mostrado ontem, uma escola de Sabará que foi arrombada pela sétima vez, eu te convido agora a ouvir a história de uma outra instituição voltada para alunos com deficiência auditiva, que foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. É a nossa pátria educadora sucumbindo diante dessa bandidagem criminosa. Agora, alerta na tela. Stanley, a escola especializada para surdos e mudos foi invadida de madrugada. Ainda não se sabe quantas pessoas entraram aqui, mas a suspeita é de que eles tenham pulado o muro passando por esta grade e, em seguida, tiveram acesso à parte interna da escola. Eles vieram até o fundo, onde fica o anexo. É aqui onde são realizados os cursos especiais, cursos de libras, aquela linguagem para surdos e mudos. Olha, eles arrombaram essa porta e entraram. De acordo com informações da direção da escola, duas salas foram invadidas, mas até agora não há levantamento sob prejuízo. A informação do diretor, que não quis gravar a entrevista, é de que as coisas foram reviradas, mas não havia nenhum objeto de valor. Portanto, tudo indica que não houve furto. O furto foi frustrado. A polícia militar já foi chamada e, neste momento, está registrando o boletim de ocorrência e a perícia também está sendo aguardada para fazer uma análise do local. A expectativa é de que digitais das pessoas que entraram aqui possam ser colhidas para que se chegue até os autores desse arrombamento. Agora, um verdadeiro absurdo, né, Stanley? Uma escola deste tamanho, antiga, aqui estudam cerca de 160 alunos especiais e sendo invadida, sim, por ladrões. A informação das pessoas aqui da região é que no entorno ficam muitos moradores de rua durante a noite e também garotos de programa. Portanto, há suspeita de que o local tenha sido invadido por esse público, mas ainda não há confirmação. É com você, Stanley. Obrigado, Etel, mais uma vez. E parabéns, Etel, que chegou aqui e falou assim, Stanley, como a escola era de pessoas que tinham essa necessidade de fazer a leitura de libras, nós entendemos que era necessário colocar alguém junto para poder o público, obviamente, consumidor, saber como é que faz, ler o que estava entendendo. O Paulinho está montando para mim aqui, viu, Paulinho? Pode montar aí. E eu quero deixar claro para vocês o seguinte, você vê que quanto mais a coisa acontece, quanto mais a gente mostra a escola não sendo obedecida, não sendo respeitada, a escola não sendo preparada, sendo vilipendiada, nós não temos mais a confiança de saber que nós vamos chegar com os nossos filhos, vamos chegar com os nossos filhos e vamos ser bem atendidos no lugar onde nós deveríamos ser educados. Está certo? Então, é isso que me chama a atenção. Me chama muito a atenção esse tipo de operação aí. E peço à Polícia Militar que acompanhe, sobretudo, essa região, está certo? Porque é uma região que, segundo informações, à noite está muito mal frequentada, com grupo de risco, casa abandonada. Então, gostaria muito de pedir pessoalmente ao Capitão Santiago, que é o chefe da sala de comunicação, sala de imprensa, que preste atenção nesse endereço aí dessa escola, porque à noite, a partir das 21 horas, o lugar fica temerário de se passar. Temerário. Então, vamos pedir à polícia que faça uma atenção especial. Agora, atenção especial eu vou dar para você. Está para cá, Miltinho? Aqui. Olha quem está aqui. Deixa eu até arrumar aqui, olha. Eu tenho que deixar no ponto para o Miltinho. Ô, meu amigo, espera aí. Então, às vezes, você está em casa aí, todo pocado, todo moído, todo desengonçado. Isso é porque você não conhece o colchão oriental J2000. Porque esse recado é para você aí de casa, que sofre com tudo isso que eu falei, má circulação, câimbras, varizes. Você que tem dores nas pernas, gente, durmências. Ou você que sofre com dores na coluna, por exemplo, dores musculares, dores lombares. Principalmente para você que dorme, 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 mas acorda cansado todo dia. É impressionante, minha gente, como esse colchão, o colchão oriental J2000, pode ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Sabe por quê? Eu estou falando sério. Eu tenho um desses lá em casa e vivi tendo tudo isso que você falou aí. Eu queria te convidar, a você que está em casa agora, a ligar no 0800 038 2000, porque somente ele possui terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Eu quero mostrar para você e eu vou trazer em breve a composição dele. Olha aqui para mim. Essas pastilhas que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar agora para você, elas são magnéticas. Quando você aciona o colchão, elas massageiam o seu corpo por várias vezes, de várias maneiras. E elas produzem a sensação de uma massagem, de uma terapia mesmo. Está certo? E esse ponto verdinho ali, de onde eu vou mostrar para você, ele funciona como dedos. É, você está mexendo em você aqui. Então, isso produz um bem-estar muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o telefone, vai ligar para o 0800 038 2000 e vai pedir para que um dos nossos consultores, que são especializados, que eles façam a visita até você, vá até a sua casa e lá te mostre, te explique como funciona esse colchão. Porque ele é qualidade de vida, gente. Esse é o nosso maior patrimônio. Eu estou te convidando a ligar para você poder tirar as suas dúvidas, porque eu estou preocupado com a sua saúde e com a saúde da sua família. Comece hoje mesmo a dormir melhor, a acordar sem dores no seu corpo, ligando, olha só, no 0800 038 2000. Eu quero que você ligue e agende uma visita, porque nós vamos mandar esse consultor especializado até a sua casa. E ele vai lhe explicar todos os benefícios desse fantástico colchão. Promoção continua. Ligou, comprou, ganha a cama box, ganha um lindo edredom, está certo? E vou falar com o Heloísio para poder mandar uma palmilha para você também. O pessoal está me vendo aí, que é top de linha. Eu não vou mostrar a minha aqui não, porque está dentro do meu sapato, mas um dia eu ainda mostro para você. Liga lá no 0800 038 2000, que você vai ver como é que a sua vida vai mudar, como é que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Acorde disposto todos os dias. Ligue direto na fábrica, direto, 0800 038 2000, colchão oriental J2000. Quem dorme bem, olha, duas batidinhas aqui no Tinho, olha. Quem dorme bem, olha, vive muito melhor, colchão oriental. Leva lá, Paulão, deixa eu falar de cá. Foram parar no Chilindró. Três homens suspeitos já assaltaram uma loja de celulares de Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do estado. O trio, que já tem passagens por outros crimes, bem que tentou fugir da polícia, mas foi cercado em uma rodovia, numa operação espetacular. Cerca de 50 aparelhos eletrônicos que haviam sido roubados, foram recuperados. Atenção na operação padrão de captura da polícia militar. Na tela agora, Gabi. Os policiais usam um caminhão para fechar a rodovia. Sem ter como escapar, o carro dos suspeitos é cercado pelos militares. Várias viaturas dão apoio à ação e três homens são presos. Luciano Ferreira Inácio, de 27 anos, Wanderson Oliveira Guiar, de 18, e Pedro Leonardo Diniz, de 24, são suspeitos de assaltar uma loja de celulares de Santo Antônio do Monte. A PM fazia um cerco na MG 050, quando avistou o carro do trio, que fugiu por mais de 10 quilômetros. Para se livrar do produto do roubo, eles começaram a arremessar as sacolas nas quais eles tinham colocado esses produtos, inclusive uma mochila. E com o impacto no chão, as sacolas se rasgaram, esparramou o celular nas pistas, na pista, e é claro, tanto com o impacto quanto com o fluxo de veículos no local, alguns celulares vieram sim a sofrer danos. A gente continua a perseguição até aqui próximo ao nosso posto da Polícia Rodoviária, baseada aqui em Divinópolis, onde foi feito um cerco ao apoio de viaturas do 23º Batalhão e da Companhia de Missões Especiais, viatura Rodan. Com os três, a polícia encontrou cerca de 50 celulares, dois tablets e 450 reais em dinheiro, além de uma réplica de pistola. Segundo a polícia, o trio é de Belo Horizonte e veio para a região centro-oeste do estado para cometer crimes. Para a polícia, eles confirmaram o assalto à loja de celulares em Santo Antônio do Monte e disseram que poucas horas antes participaram de um roubo em Moema. De acordo com a PM, todos já tinham sido presos antes. Pedro cumpria pena por homicídio em São Joaquim de Bicas, região metropolitana da capital, e estava em liberdade condicional. Ele, inclusive, usava uma tornozeleira eletrônica. Foi detectado que ele tinha envolvido a tornozeleira com um papel, papel alumínio, que segundo ele, isso eu não sei te dizer, né, se é uma verdade, mas segundo ele, esse papel alumínio impede o rastreamento. Os três não quiseram falar sobre o caso. Pedro, você participou desses assaltos lá em Moema, lá em Estamonte? Você não quer dar sua versão, explicar o que aconteceu? E a tornozeleira, como é que você fazia para sair e não ser pego? Você não quer dar sua versão, explicar o que aconteceu? Mas vocês estavam nessa ação? Não fala nada não. A PM acredita que os rapazes podem estar envolvidos em outros assaltos. É de suma importância que a pessoa, seja ela vítima ou alguém que esteja vendo a ação criminosa, comunique de imediatamente à polícia militar. Porque tão logo os dados cheguem, e esses dados sejam possíveis de que nós possamos realizar um rastreamento, eles são repassados na rede rádio, e todas as viaturas estão na escuta. E elas iniciam sim o cerco nas principais vias por onde esses indivíduos podem passar. Minas Gerais, vocês perceberam, eu vou pedir o pessoal para começar do princípio, obviamente não tem como ser diferente, não pode começar do fim também, tem tanto governo que começa do fim, né? Mas vamos mostrar quando a polícia se prepara. Tá aí, a chegada. Eu venho na tela grande, meu tio, traz pra mim. A polícia se prepara, o cara tava vindo, você tá vendo aí, ó, já chegou no padrão, no padrão a abordagem. Já parou aqui, já travou na frente, a outro carrinho da polícia vai chegar aqui atrás agora, você tá vendo aqui, ó, já vai chegar aqui agora, já vai colocar, já vai enquadrar todo mundo, e aí vai beijar a parede, irmão. Ah, eu quero parar com ele. Ei, meu tio, eu não vou perder uma chance dessa, não. Boa, não. Aquela do beijar a parede, Diegão, fazendo um favor. Vocês estão aí, meus filhos. Os meninos do braço gordo, os meninos do braço forte, vocês bem que podiam estar firme na enxada, bem que vocês podiam estar firme, mas firme com força mesmo, entendeu? Naquela foice da meia-lua, aquela de cortar capim, cana de macaco, entendeu? No sol de meio-dia, aonde tá fazendo mais calor hoje no Brasil, hein? Tá lá no Rio de Janeiro, 36 graus. Não é lá em Macaé, mas não tem direito de ir no mar, não. Tem direito de ir na praia, não. Corta a canela de macaco com força de meia-lua, mas cega. Olha o tamanho do braço da criança. Olha aqui. Com revólver na mão, é um bicho feroz, como diz a música, né? Com revólver na mão, bicho feroz. Mas quando não tem revólver na mão, ele beija a parede. Tem jeito aí, né? É, com revólver na mão, é valente, é valente, é valente. Agora, na hora que a polícia chega e enquadra, na hora que a polícia chega e faz o trabalho dela, que é pra isso que ela foi treinada, os bons policiais, né? Os bons. Não são esses policiais que ficam brigando na porta de boate, não. Não são esses policiais que ficam atirando e matando os outros no meio da rua, porque tá discutindo com a vizinhança, não. Os bons policiais. Aqueles que fazem da farda a segunda pele. Aqueles que fazem da profissão uma oração, uma prece, uma religião. Esses caras que eu tô falando. E em homenagem a eles, que eu vou colocar de novo, Gabi, vamos colocar mais uma vez, a rapidez, a operação padrão de captura de três bandidos que fizeram a limpa em Santo Antônio do Monte. Põe de novo na tela pra mim. Agora, vamos lá, polícia trabalhando. Polícia trabalhando, chegou, parou primeiro. Aqui já tem um policial, ó. Ele já parou e já desceu. O outro já chegou e já abordou. Desce, desce que você tá preso. Põe no chão agora. Agora coloca no chão. Coloca no chão, aí. Tá preso. O outro carro já chega pra dar a segurança aqui atrás. Já chegou, já parou. Essa é a polícia militar de Minas Gerais. É com essa... Aí, beija. Pera aqui. Agora beija, parceiro. Mas garra com força. Por quê? Garra com força nessa parede, meu irmão. Como diria meu cunhado Marcelo Zucchi, vai firme, compaixão, segurando essa parede aí. Que o seu negócio tá... A coisa tá feia pro seu lado. E eu não quero saber de você mais que a Gabi mandou eu seguir. Tchau. Ô gente, do centro-oeste nós vamos pra zona da mata. Onde policiais foram recebidos apedradas por moradores do bairro Vila Esperança, na minha querida Juiz de Fora. Olha só, o tumulto, minha gente, aconteceu quando militares faziam a abordagem de um suspeito de roubo. E detalhe, na semana passada, os PMs já tinham sido hostilizados por moradores desse mesmo bairro durante o cerco a um adolescente armado que tentou disparar contra membros da PM. Minas Gerais, agora de Juiz de Fora, dá só uma olhadinha. As duas viaturas ficaram com os parabrisas quebrados. Estávamos com um militar fazendo levantamentos em torno de um autor de roubo. E esse militar, ele identificou esse autor pelas características que o Copom havia repassado. E no momento em que ele foi abordar esse autor, esse autor evadiu-se, sentido Vila Esperança 1. Deslocamos para o local e lá chegando, esse autor, em companhia de mais duas mulheres, insuflaram a comunidade contra a polícia militar, atirando pedras de proporções consideráveis que causaram aí danos em duas viaturas. Os carros da polícia foram recolhidos ao 2º Batalhão da PM. Os militares foram ao bairro dar apoio a um policial que tentava abordar Ricardo da Silva, de 24 anos, o jovem é suspeito de roubos na Zona Norte. Nós conseguimos efetuar a abordagem desse autor, que já é o indivíduo quanto mais, e conseguimos retirá-lo do local. Efetuamos lá um recuo tático justamente no afã de evitar um mal maior, para não colocar em risco não somente a vida do indivíduo, como a vida dos policiais militares ali empregados. Na última quinta-feira, também houve problema entre a polícia militar e os moradores, quando a PM abordava um adolescente que estava com uma arma de fogo. Este vídeo, feito por moradores, mostra o momento em que os três policiais tentam apreender o menor de 17 anos. É possível ouvir os militares dando ordem para que o adolescente largasse a arma. Dois estampidos, que seriam tiros, também podem ser ouvidos, mas não é possível dizer de onde partiram os disparos. Em seguida, o adolescente sai correndo e os militares vão atrás. Quando o policial vai pular um muro, um latão de lixo é arremessado contra ele. O menor foi prendido e escondido debaixo de uma cama. Ele contou aos policiais que iria vingar a morte de um jovem de 22 anos, assassinado um dia antes. O rapaz foi baleado dentro de uma padaria e morreu no hospital. Em cinco dias, a PM foi hostilizada no bairro duas vezes. Já está se tornando recorrente esse problema, mas o comando da Polícia Militar, maiormente no 27º Batalhão, já está traçando estratégias a fim de coibir esse tipo de atitude e em breve nós teremos uma resposta do poder público para aqueles que ainda insistirem em recalcitrarem contra a lei. Pois é, Minas Gerais. Aí duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, a polícia é hostilizada pela segunda vez e eu quero uma resposta do comando e juiz de fora para que isso não aconteça. Porque se vocês se acostumarem com isso, não vai ficar bom, não. E outra coisa, o negócio está tão feio lá que nem que está tampando pedra, está latão de lixo e polícia lá. E é isso que vocês vão deixar acontecer? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Um grande amigo meu, Ivan Bastos, você está falando assim, Stanley, o tio Zé Luiz está aqui assistindo e falou que você tem razão, que o lugar de bandida é na cadeia. Tá aí, tio Zé Luiz, um abraço para o senhor. E você que está em casa, quer participar comigo? Não quero bandida aqui não, meu tio, troca para cá. Participa comigo? Vem falar comigo aqui, ó. Redes sociais do Alterosa Alerta, graças a Deus vocês têm me ajudado muito nela. Aqui, ó, Facebook, barra Alterosa Alerta. No nosso Instagram, arroba Stanley Guzmão Oficial. Até tentei colocar Stanley Guzmão só, mas tem um outro já. Twitter, arroba Alterosa Underline Alerta. No canal do YouTube, você vai lá, se inscreve, assiste todos os nossos programas e as matérias especiais. E no nosso Alerta Zap, 97137-7007. Olha, participe com a gente. Esperando a sua participação, a gente vai para um breve intervalo. Minas Gerais, eu vou para um rápido intervalo. E na volta, eu vou te contar os detalhes da prisão de uma turma que foi presa lá no Triângulo Mineiro. Sabe com o quê? Sabe com o quê? Com mais de 100 quilos de maconha. Você está duvidando? Então, fica aí que eu estou voltando. Já, já eu estou de volta, Minas Gerais. Fica aí. Minas Gerais, o Alterosa Alerta agora está de volta. E agora, como eu disse, para todo o estado de Minas Gerais. Para você que está chegando agora, meu mais sincero, muito obrigado. Meu mais sincero, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, a sua permissão agora, lá da minha querida Pedra Azul, né? Até a cidade mais distante do sul de Minas. Meu mais sincero, muito obrigado. E dê licença para entrar na sua casa e te entregar o que é notícia no nosso estado. E mais importante disso, eu quero te entregar a notícia, quero te entregar a minha opinião, quero te entregar o trabalho da minha equipe, mas quero saber a sua opinião também. As nossas redes sociais vão estar à disposição. Daqui a pouco eu conto para vocês. Mas antes, eu quero abrir esse nosso momento para todo o estado com um assunto que me causa muita estranheza, que me chateia muito, que me aborrece muito, mas que, lamentavelmente, é um assunto que eu também domino muito. Vocês se lembram do caso do menor assassinado no Centro Socioeducativo de Juiz de Fora, na Zona da Mata? A gente mostrou aqui ontem esse absurdo, que está dando pano para a manga aí, né? A mãe do rapaz de 14 anos acusa agentes do Centro Socioeducativo de Agressão. Já a juíza de menores, né, da vara da infância e adolescência infratora, jura que ele sempre foi bem cuidado. Só que o rapaz nunca foi santo e deixou atrás depois, como espólio, uma pilha de processo. Então, calma, Minas Gerais. Adolescente morto em Juiz de Fora, dentro de uma instituição onde ele deveria estar sendo recuperado. Isso está acontecendo em Minas Gerais e você que está em casa agora, em todo o estado de Minas Gerais, acompanha comigo na tela. Esta é a pilha de processos que o adolescente de 14 anos respondia por atos infracionais. Sem contar os outros 17 que já tinham sido arquivados. A juíza Maria Cecília Stefan, da vara da infância e da juventude, acompanha o caso desde o começo. E, segundo ela, a justiça nunca se omitiu em punir o rapaz, mesmo quando ele ainda era criança. Era feito um trabalho, uma intervenção, porque, para nós, antes dos 12 anos, é arte. Então, era feita a abordagem, a intervenção, para ver se ele não voltava para o ato infracional, entre aspas. Em 2011, a polícia apreendeu imagens que mostram o rapaz, ainda criança, fazendo o uso, supostamente, de maconha, acompanhado por dois homens que seriam traficantes. Apesar do histórico, a juíza garante que o adolescente, que já passou por todas as casas de acolhimento de juiz de fora, tinha um comportamento considerado bom. Todas as vezes que ele precisou passar pelo Santa Lúcia, 30, 40 dias, comportava-se muito bem. Só que a gente aplicava uma medida em meio aberto, ficava um pouquinho no provisório, para ele poder colocar a cabeça no lugar, voltar a respeitar a lei, depois ia para a medida em meio aberto. Ele começava a aprontar, né? De acordo com informações da polícia, o adolescente foi agredido e estrangulado por três internos que também cumpriam medidas. Ele foi levado para a UPA da Zona Norte, mas não resistiu e morreu no hospital. Eu cheguei a saber que ele apanhou lá dentro por ele mesmo, que ele apanhou lá dentro um agente com toalha molhada bateu nele e o outro segurou a boca dele para não gritar, porque ele passou uns minutos da hora do banho. Não, não tem essa notícia não, muito pelo contrário, estou te falando. Todos gostavam, todos de luto. E se ela recebeu alguma notícia, por que ela não veio aqui? A Secretaria Estadual de Defesa Social informou que a direção do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora já instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido. A juíza da Vara da Infância e da Juventude informou que os agentes socioeducativos devem ser ouvidos para dar explicações sobre a segurança do local. Os meninos respondem pelo ato infracional, a equipe de segurança do Santa Luz responde e a mãe pode tomar as providências que ela quiser. Minha providência já estou tomando, vou enterrar meu filho. Então eles agora têm que tomar as providências deles. Minas Gerais do céu. Eu já, eu já, eu ligue Maranhes Rosa, ligue Garcia Marques, li Saramago, né, que são escritores que não, que escancaram com a Vargas Viosa, que escancaram com a realidade nos seus textos, nos seus livros. Mas, o que a juíza falou para mim é de uma desumanidade, é de uma falta de judicância, é de uma, é de uma des, uma, de uma omissão. Resgata para mim o diálogo, as duas frases ditas pela juíza e pela mãe ao final. Doutora Maria Cecília, eu lhe peço vênia com todo o respeito que eu lhe tenho ao cargo de Sorocupa. Mas eu gostaria demais, eu, eu gostaria demais, inclusive eu vou fazer isso, tá? Vou levar esse caso ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Belo Horizonte, para acionar a Ordem dos Advogados do Brasil em juiz de fora, para que algo seja feito. Essa imagem que você está vendo aí, é um menino fumando, supostamente fumando maconha aos 11 anos. Passou por todas as instituições. E aí, a sentença dada pelo sistema sócio-educativo de Minas Gerais, do qual eu administrei durante muito tempo a parte do semiliberdade, e eu posso dizer que carrego no meu currículo o fato de nunca ter tido problema nesse aspecto, tá aí a história para contar, é só buscar de 2008 a 2011, 2012, nunca tive um problema dessa natureza, agora, eu vou virar para você que está em casa e vou dizer para a senhora que, traz para cá, esse foi o diálogo, essa foi a palavra da juíza, fala doutora. Os meninos respondem pelo ato infracional, a equipe de segurança do Santa Luz responde e a mãe pode tomar as providências que ela quiser. Para, para, a mãe pode tomar as providências que ela quiser, não doutora, não, quem tem que tomar as providências é a senhora, é a senhora, é a senhora que tem que tomar as providências, é o Ministério Público que está com a senhora é que tem que tomar as providências, providências essas que não tem nada a ver com a mãe do menino, não, não tem nada a ver com a mãe dele, as providências que a senhora tem que tomar não tem nada a ver com a mãe dele, nada, nada, a providência que a senhora tem que tomar é fechar o centro socioeducativo de juiz de fora até que se prove quem foi o responsável por isso, porque do contrário, a senhora está mantendo um campo de concentração onde existe o ordem para matar, é isso que é verdade, não existe outra verdade além dessa não, e quando a senhora diz que a mãe tem que tomar providência, a senhora coloca tudo o que a senhora fez até por esse menino de lado, porque a senhora fala assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer, lavou as mãos a senhora da justiça, é isso? E quem está respondendo interinamente para a Secretaria de Estado e Defesa Social, por exemplo, é o ex-desembargador, por que o senhor não aciona então e coloca a juíza para responder sobre isso? Cadê a OAB? A minha OAB? Cadê? Agora a resposta, Minas Gerais, da mãe, na tela, meu time. Já estou tomando, vou enterrar meu filho. Essa é a resposta da mãe. Agora tem que tomar as providências deles. Olha lá, essa é a resposta da mãe. De novo, meu time, de novo. A resposta da sociedade, que não tem o Estado do seu lado. Ah, mas é bandido, Stanley, para mim não quero saber. Se vocês prenderam ele, solta, meu time. Filho, então eles agora tem que tomar as providências deles. Ela vai enterrar, eu vou enterrar o meu filho. filho que eu não dei conta de cuidar, que eu não tive poder para tomar conta, que eu fui incompetente. Filho esse, que eu não soube fazer nada com ele. Mas o Estado tem obrigação. E se o Estado não conseguiu, a culpa é da família, porque essa é a ordem. Primeiro a família, depois o Estado e a sociedade como um todo. Falharam todos. Falharam todos. E o caminho mais fácil é lavar as mãos. A justiça mineira está menor no dia de hoje com a manifestação do juiz de fora. Lamento muito, doutor. A Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, melou o esquema de uma quadrilha de tráfico de drogas que agia em Minas, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A turma foi presa com mais de 100 quilos de maconha na operação Efeito Dominó. E isso aconteceu hoje de manhã. Quem tem os detalhes para mim desses caras que se deram muito mal é ele, meu querido Rafael Martins. Olha, meu amigo, são 16 pessoas presas, viu? 16 bandidos, traficantes, que foram parar atrás das graças numa operação organizada pela Polícia Civil que contou com a participação de 50 homens. A rota do tráfico, Stanley, passava por Uberlândia, que foi escolhida ali pelos bandidos como polo dessa organização criminosa, viu? e foram identificados duas células lá dentro. Como você disse, essa organização, ela passava por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e esses traficantes, de acordo com as investigações, eles usavam veículos roubados para levar as drogas e buscar também essa mercadoria que chegava. E eram pagos com carros legais, lícitos. A quadrilha movimentava grandes quantidades de drogas, mas não foi possível avaliar até agora o dinheiro que foi movimentado nessa região. Há também menores de idade envolvidos e uma jovem de 19 anos também foi presa. Essa jovem seria funcionária de uma escola infantil particular de Uberlândia. Além dos 16 presos, Stanley, dois homens foram detidos no Mato Grosso, um deles flagrado em casa com duas toneladas e 600 mil quilos, não, 600 quilos, né, de maconha. Duas toneladas e meia, mais de duas toneladas e meia de maconha pronta para o transporte que possivelmente seriam... essa droga seria trazida para a Uberlândia. Aonde que ele foi encontrado com isso, Rafa? Lá no Mato Grosso. Mas isso foi num galpão enorme, numa... Foi na casa dele. Não, Rafa, você está errado. Na casa dele. Na casa dele, Rafa? Na casa dele. É muito cara de pau, né? Hoje ele. Devia ter um esconderijo lá dentro, no quintal, alguma coisa assim. Duas toneladas e 600, são 2.600 quilos de maconha. 2.600 quilos. E o cara estava guardando isso em casa? E provavelmente viria essa droga para a Uberlândia. Não, o que me causa estranheza, como diria o doutor Ronaldo Guarçoni, o que me causa espécie, meu grande saudoso, saudoso não, porque eu tenho saudade só porque ele está vivo ainda, um grande professor de direito. O que me causa espécie é que se apertar esse 1 aí, Rafa, sabe o que ele vai falar? É para meu consumo. Ah, vai falar. Sama! Com certeza. Essa vai ser a alegação dele, né? É para uso próprio. Mas meu filho, são 2.600 quilos de maconha. Eu sou usuário. Sama! Ô, Rafa, se não fosse trágico ia ser cônico, né? Tem que rir para não chorar, né, Stanley? Parabéns à polícia civil de todos os estados que trabalharam de forma capilarizada, trabalharam de forma horizontal, né? Sem que ninguém quisesse puxar para si a glória. O importante é que nesse caso também teve passo do elefantinho. O time da penitenciária está pronto. Não é? Já dá para entrar em campo. Você viu que ele foi formizado, né? Nesse pessoal aí também teve o passo do elefantinho. Olha lá! Olha que coisa mais linda! Lindo demais! Cadê ele, Tiagão? 1.014. Aí, passo do elefantinho. A partir de hoje, todo conduzido vai ter a trilha sonora do passo do elefantinho. Como diria o maior técnico do Brasil, o Cruzeiro pode, apesar de ser um grande americano, pode contratar Rafael Martins, que falou que o time da penitenciária está formado. É isso? Formou o bonde. É o bonde da penitenciária. Formou o bonde. Está formado. Como é que a gente podia chamar o nome desse time? Time do bagulho, não? Ah, vamos pensar um time, né? Um nome, né? Vamos pensar. Até o final do programa você que é um frasista de vez aí. Pensa aí, Rafa. Beleza. Fica aí, já, já. E por falar em tráfico, em governador Valadares, na minha querida governador Valadares, que fica no leste de Minas, a Operação Anjo da Guarda da Polícia Civil golpeou um bando que usava menores na distribuição de drogas, né? A gente já sabe dessa prática. Tentaram aumentar a pena para quem fizesse isso, mas até agora não deu em nada. Quer ver? Põe na tela. A Operação Anjo da Guarda começou no início da manhã. 23 policiais civis percorreram becos, casas e prédios dos bairros Vila Bretas e São Tarcísio. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Foi denominada a Operação Anjo da Guarda. Ela se iniciou às seis horas da manhã com o cumprimento de sete mandados de busca na cidade, em especial no bairro São Tarcísio e o cumprimento de duas prisões, uma em Valadares e a outra em Teoflotone. Um homem que já cumpre pena por tráfico no presídio de Teoflotone e uma mulher de 21 anos foram presos em regime temporário, suspeitos de aliciar menores para o tráfico de drogas. Já tem aportado na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente vários procedimentos em que os menores afirmam em depoimento que eles são utilizados como instrumento para a mercância de drogas. A partir desses procedimentos nós instauramos uma enquete policial que deu em seja os mandados de busca e apreensão e de prisão. A polícia prendeu uma câmera fotográfica, celulares, notebooks, tablets e uma quantia em dinheiro. O valor ainda não foi divulgado. De acordo com a delegada, as investigações da Operação Anjo da Guarda continuam, já que três suspeitos ainda estão foragidos. Estamos em diligência para o cumprimento desses mandatos de prisão e com base nos elementos de prova que nós arrecadamos hoje, a gente vai verificar os outros envolvidos que podem ensejar ainda outros mandatos. Pois é, aí se você se recorda que há pouco tempo atrás, vou citar o nome dele, porque realmente ele foi o senador que avocou, que puxou para si a responsabilidade de majorar a pena, de aumentar a pena para quem usasse crianças e adolescentes no tráfico de drogas. Senador Magno Malta. Mas, e aí? Que efeito prático esse aumento de pena deu? Estou provando para vocês que não é mudando a lei, não é mudando, aumentando o tempo de pena que você vai fazer com que aquele cara que infringe, que vai contra a sociedade, mude de ideia. A prova maior disso é esse menino de Juiz de Fora de 11 anos que já fumava maconha no final da história dele morto dentro do presídio de adolescentes lá em Juiz de Fora. A prova maior disso é isso. Não precisa aumentar pena, precisa aplicar o conceito da lei. Se existe a obrigação, se existe a máxima de que o nosso país é uma pátria educadora, nós temos que valorizar o ensino fundamental e lá, desde lá, começar a formar o caráter, começar a moral e cívica, a moral e o civismo de quem vai ser adolescente aos 12, vai ser jovem aos 18, vai ser meia-idade aos 30, 40, 50 e terceira idade depois. Só simples assim. Agora, deixa eu falar uma coisinha rapidinha para vocês. Eu vou errar, eu vou errar, mas eu queria até que a Gabriela depois, com o passado, não precisa ser agora que ela está sobrecarregada, mas eu queria só fazer comparação com a Constituição da República da Argentina. A nossa é de 1988. Eu vou errar. A da Argentina tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Eu vou errar. Me falhou a memória aqui agora, porque eu estudei ela, mas me falhou a memória. Lá... Não, confere aí, Gabi. Gabi é em cima da... Aqui é assim, é ao vivo, é o Terosaleta para te mostrar que o programa ao vivo tem a sua interação. É isso aí mesmo, Gabriela, de 1800 e pouquinho. 1800 Minas Gerais. Nós fomos descobertos em 1500. Tem uma... 300 anos depois, a Argentina fez a Constituição que começou a mudar mais. E lá teve militarismo, lá teve... Saiu agora o kirchnerismo, com a pegada grande de bolivarianismo. Mas está lá a Constituição, não precisa mexer. Ela, por si só, ela, por si só, norteia o que tem que ser feito. Aqui não. Aqui tem reunião de ministros para discutir o que está na lei. O que está na lei, Minas Gerais. Sigam a lei, não há necessidade. Se é prioridade para o idoso, dê prioridade ao idoso. Se é prioridade... Aqui, meu time, se é prioridade para a criança, dê prioridade para a criança. 1853, a Constituição da República da Argentina. A nossa é de 1988 e está tendo que mudar. todo dia muda. Já quero até arrumar uma PEC agora para poder ter eleição direta esse ano ainda. Ô, saudade que dá do tempo em que nós estudávamos direito e achávamos que nós construiríamos o nosso país de sonhos. hoje, a gente tem que acordar todos os dias e tentar reverter o não que a gente já tem. Agora, imagine a seguinte situação. Você que está em casa e adquire a sua tão sonhada casa própria. Você planeja, você se organiza para finalmente se mudar para o imóvel. Mas quando chega lá, você descobre que os ladrões foram mais rápidos que você e além de entrar para, digamos, conhecer a residência, eles ainda levaram boa parte do que você comprou. Parece até brincadeira, né? Parece. Mas não é não. Não é não. Essa história aconteceu com a Janaína e o namorado dela que são moradores lá de Três Corações no sul de Minas. O Marlon Santiago, meu querido amigo Marlon Santiago, teve com os dois e conta agora os detalhes desse caso para a gente que se não fosse trágico seria como. Na tela, Gabriela. Janaína levou um susto quando descobriu que a casa dela havia sido invadida. Um portão foi arrombado e o vidro da janela da cozinha quebrado. A estudante ainda não havia se mudado para o imóvel, mas todos os objetos que estavam no local foram levados. Ele levou banco, levou minha sanduicheira, levou utensílios de cozinha, meu espelho do banheiro. O que tinha... Ele só não levou a geladeira. Acho que não tinha como ele levar sozinho. O restante levou tudo. Não satisfeito, esse bandido ainda roubou toda a fiação da casa. Olha só. Ele cortou esse conduíte aqui do padrão e aqui dentro do imóvel levou tudo. Aqui na parede, aqui no teto, olha só. A gente percebe que não sobrou nenhuma fiação, assim também como nas paredes de todos os cômodos. Ele deixou apenas alguns bocais de lâmpada, disjuntores, parte aqui dos equipamentos elétricos. Como que ele fez para roubar isso? Então, a gente não tem certeza como. Dá para ver ali no fio do padrão que está cortado e dá para ver pelas tomadas que arrancaram tudo. Janaína comprou a casa com o namorado dela recentemente e não esperava que o imóvel fosse arrombado mesmo antes dela se mudar. A gente trabalha para poder conquistar as coisas, a gente é novo, está pensando no futuro melhor, aí vem um bandido desse e leva tudo assim. Desanima? Desanima, em troca de droga, uma coisa que a gente vai gastar hoje bem caro para fazer, que ele vendeu em troca de droga. Ainda segundo a vítima, essa cortina que foi roubada da casa foi encontrada no dia seguinte, numa casa que fica no mesmo bairro. Como a gente viu ontem na casa dele, a gente chamou a polícia de novo ontem. Aí a polícia foi lá e fez a mãe dele entregar a cortina. Mas esse rapaz, ele foi encontrado, os outros objetos também foram encontrados ou não? Ele estava na casa dele, só que quando a gente xingou ele, né, por ele ter pegado, ele fugiu, ele saiu pelo mato e a polícia não achou ele. Assustada, a estudante já decidiu que vai vender a casa. Porque a gente já desgostou da casa, né, porque a gente estava pensando em reformar ela para poder construir uma família junto aqui e vai indo já desanimando já. Até eu, até eu, você compra a casa e antes de você entrar o bandido entra e leva com o seu pouquinho que você pôs ou com o pouquinho que tinha. Ô, gente, os caras não estão respeitando mais nada. E aí o pior não é isso. O pior é que se a polícia for atrás, encontrar, prender, os caras não vão ficar presos porque saíram do flagrante, vão responder pelo crime de roubo, que é um crime com pena alta, qualificado, mas como não foram presos em flagrante, vão responder à liberdade. Essa é que é a lei que eu estou falando com vocês. Aonde precisa mudar, ninguém muda. E está cheio de advogado, jurista, delegado, lá na Câmara deputado, e está cheio de autoridade. Mas nenhum deles tem o menor compromisso. Não tem, não tem. Aí, briga comigo, fala que eu estou errado e vem cá falar comigo que eu estou errado. Cambada. Veja o outro aí, né? Veja o outro. Sem, 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 pá, 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 pá. Agora eu faço o seguinte, imagina a outra cena. um casal, um casal jovem, na verdade, na madrugada de hoje. Eles estão, o casal estava em um dos mirantes mais bonitos de BH. Lindo lugar. Fica na Serra do Rola Moço, em Nova Lima, que fica na região metropolitana aqui de BH. Uma cena de filme de amor. Só que não. Isso mesmo. O encontro dos pombinhos quase termina em tragédia depois de uma discussão. O Rafael Martins tem os detalhes desse caso que é com você, Rafa. Essa história ainda está confusa, Stanley, pelo seguinte. O que acontece? Existem duas versões. O casal que disse para a polícia estar junto há um ano estaria tendo desentendimentos. Resolveram ir para a Serra do Rola Moço para bater um papo, ter uma TR, a chamada TR. Aí foram conversar mais ou menos nesse local que nós estamos mostrando aí e, segundo a menina, num determinado momento da conversa, o camarada empurrou ela Deus me livre, Guarde. abismo abaixo. A moça disse isso. Agora, o rapaz ele falou o seguinte, falou, olha, não, a aversão não é essa. Ela ficou, ela não queria o término do namoro e resolveu se jogar no abismo. Verde, Maria. Então, ela fala que ele empurrou, ele diz que ela tentou se matar. Fato é que ela acabou presa nas árvores que ficam ali, não caiu, ela acabou machucando, tendo escoriações, cortes na cabeça, escoriações leves, foi levada para um hospital em Nova Lima, que fica ali perto, foi medicada, foi receber os curativos e foi liberada para casa. Os dois foram levados à delegacia de Nova Lima, delegacia especializada de apoio à mulher, e lá eles disseram, cada um deu uma versão. A polícia, então, ela não sabe, né, o certo, agora isso vai ficar a cargo da investigação, o rapaz tem 20 anos e a moça tem 17. Então, foram para lá nessa tentativa de reconciliar e acabou com essas duas versões da história. arrumaram um lugar ruim para discutir a relação, né? É, agora eu não entendo isso, né? Para quem vai caçar subindo um penhasco para poder discutir sobre relacionamento, né? Não poderia ser. E eles não moram em Nova Lima, não, tá? A moça mora no bairro Carlos Prats, na região noroeste, e o rapaz no bairro Guarani, na região norte de Belo Horizonte. Tá certo, obrigado, Rafa. Até já. Minas Gerais, atenção, agora são 1h26, atenção você que está em casa e você que está me assistindo, mas conhece alguém que está precisando de emprego, precisando arrumar um emprego para se qualificar. Gente, nós já estamos no mês de abril, o ano já está passando e às vezes nós nem percebemos que ele está voando. E o que você fez até agora para que o seu ano se tornasse um ano diferente? Não mudou muita coisa até agora, né? Então, para de reclamar da vida e tome uma atitude já. Tome uma atitude hoje. Qualifique-se, minha gente. Tenha uma profissão. Porque andar por aí, ó, entregando currículo, sem qualificação nenhuma, não adianta nada. Eu queria te convidar a procurar hoje mesmo o SEBRAC. Qualifique-se na melhor escola de Belo Horizonte e conquiste um ótimo emprego. Pense no seu futuro e ligue agora. O telefone é 32090770. Eu vou repetir. 32090770. No SEBRAC, você aprende tudo sobre departamento pessoal, departamento financeiro, aprende sobre faturamento, noções administrativas, estoque, compras, escrita fiscal e tudo o que você precisa para ser um profissional completo. E para o mês de abril, eu tenho uma promoção toda especial para você. Os primeiros 20 que ligarem no 32090770 vão ganhar um desconto de todo tamanho. Eu vou dar 60% de desconto no curso todo. É a sorte que não para por aí. Porque o SEBRAC tem uma agência de emprego que é exclusiva para os seus alunos que pode te ajudar no seu encaminhamento para o mercado de trabalho. Então faz o seguinte, se você conhece alguém que está desempregado, ligue agora no 32090770. Prepare-se, porque só são os primeiros 20 que ligarem. Está certo? não fique aí parado para dar garra e essa oportunidade. Desconto especial só no SEBRAC. Ligue agora no 32090770. Profissionalize-se, tenha uma profissão. Vem comigo, Minas Gerais. Hoje em dia, ficar sem internet deixa qualquer um perdido. As operadoras sabem disso e agora querem lucrar cada vez mais criando planos de internet fixa que permitem a redução da velocidade assim que acaba a franquia contratada. de olho nos espertinhos, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vai punir as operadoras de abusarem, de abusar, que vão abusar de nós, pobres consumidores. Vamos fazer o seguinte, o Alterosa Alerta explica para você como é que isso funciona. Consumidores do Alterosa Alerta que assistem aqui comigo agora na tela, presta atenção. Nas operadoras que fizerem a mudança, os pacotes de banda larga fixa serão contratados não mais pela velocidade, mas sim pela quantidade de transferência de dados. E aí, quando a franquia acabar, não vai ter choro. A internet poderá ser reduzida ou mesmo cancelada. Para continuar a navegar, o cliente terá que contratar um novo pacote ou esperar o próximo mês, como já acontece hoje com a telefonia móvel. Vai ser ruim para todo mundo, porque todo mundo depende da internet hoje, tanto para serviço, para tudo. Porque ficar contratando pacotes, pacotes todo o tempo, vai chegar uma hora que cada vez eles vão ficar mais caros, não vão ficar mais acessíveis. Mas temporariamente, as operadoras de internet fixa não vão poder cancelar ou reduzir o serviço. É que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proibiu as mudanças por meio de uma decisão cautelar. O documento foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Com isso, as empresas devem fornecer aos clientes ferramentas que permitam, por exemplo, acompanhar o uso de dados de seus pacotes e a proximidade do esgotamento da franquia. As empresas terão 90 dias para se adequar. O descumprimento pode gerar multa diária que vai de 150 mil a 10 milhões de reais. A medida foi publicada quatro dias depois de o Ministério das Comunicações ter cobrado da Anatel atitudes que resguardem os consumidores. Mas pra muita gente, a falta de respeito é limitar a banda larga. Muita falta de respeito com o consumidor e com as pessoas que precisam disso até mesmo pra trabalhar. Acho que o primeiro passo a gente paga muito caro pela internet, né? E se a gente tá pagando e caro, acho que não é mais um direito que a gente tem de tá recebendo o que a gente tá pagando, né? Segundo o coordenador do Procon Assembleia, qualquer cancelamento ou redução de internet fixa durante ou depois dos 90 dias de prazo das operadoras deve ser denunciado nos serviços de defesa do consumidor de todo o país. Isso é contrário ao marco civil da internet, isso é contrário à expectativa do consumidor que sofere a lealdade, a boa-fé e a transparência. Tem que ser combatido. Então, após esse prazo, se o consumidor tiver essa nova realidade, ele deve trazer os Procons, os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público vão lutar pra que a qualidade seja sempre prestada sem haver a situação de suspensão ou diminuição de velocidade. Na verdade, o que essas operadoras de telefonia estão querendo fazer é enganar você. Oi, claro, Tim, vivo, a outra lá de Uberlândia que eu esqueci o nome, todas elas estão... Volta pra mim, meu Tim, pra mim. Pode parar aí, Mário. Todas elas estão querendo enganar você. Então, saiba de uma coisa, corra atrás dos seus direitos, porque a lei, ela é muito clara quando diz assim, pacta sunt servanda. Os pactos, os contratos são para serem cumpridos. Vocês não têm o direito, essas operadoras aí, de fazer um trato comigo, com os consumidores e depois, na mão grande, na mão grande, inventar mimimi pra poder tirar da gente o nosso direito. Vou brigar por vocês, hein? Vou brigar por vocês. Tô de olho da operadora, hein? Ô, Minas Gerais, vou fazer uma pausa rapidinha aqui mas não sai daí não, sabe por quê? Porque depois do intervalo, você vai conhecer um garoto de 10 anos que comoveu policiais militares da cidade dele e olha, foi um negócio fantástico. Não sai daí, fica aí. Minas Gerais, eu quero prestar muita atenção. Atenção, pessoal, atenção que nesse fim de semana você vai sair do aluguel. Grande lançamento tenda em Santa Luzia. São apartamentos de dois quartos com 100% de vagas a poucos metros da Avenida Brasília que fica na região do bairro São Benedito. Ligue agora no 4003 4040 e vá até a loja mais próxima, né? Até a loja tenda. Nessa sexta-feira e sábado você vai comprar seu apartamento com parcelas a partir de 199 reais e subsídios de até 25 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo. Isso mesmo que você ouviu. Parcelas a partir de 199 reais. Eu quero que você liga agora no 4003 4040 e vá ou vá até a loja mais próxima da tenda. Nesse final de semana lançamento em Santa Luzia. Agora é a hora de você sair do aluguel e morar no que é seu. Ligue agora no 4003 4040 e vá até a loja tenda. Vou repetir isso um milhão de vezes. Está na hora de você realizar seu sonho da casa própria. O seu primeiro AP com parcelas mais baratas que o seu aluguel. A partir de 199 reais e subsídio de até 25 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida 3. anote agora o telefone Minha Gerais 4003 4040 ligue e vá até a loja tenda. Não perca essa super chance tenda. Anote aí construtora tenda o nosso negócio é construir felicidade. 4003 4040 Aqui o que pra nós pode ser pouco pra muita gente é mais do que o necessário pra ser feliz. Que o diga o pequeno Wesley garoto de 10 anos que mora em Santa Rita de Minas no leste do estado. Uma bicicleta velha e acredite você sem freios ou pneus era mais do que suficiente pra que ele se divertisse pelas ruas da cidade. Eu disse era suficiente porque agora ele não precisa mais se equilibrar na magrela toda cheia de defeito não. Ficou curioso pra saber o desfecho dessa história? Então acompanhe comigo na reportagem da minha querida Carla Barros na Terra. Já pensou em andar numa bicicleta sem pneus? Estranho, né? Mas para o Wesley esse garotinho de 10 anos isso não era problema. Ele é tão apaixonado por bicicleta que andava nesta aí sem pneus sem pedais e sem os freios também. Só tem essa bicicleta aí? Os quatro militares conheceram o Wesley durante uma operação policial pelo bairro Santo Antônio e ficaram comovidos com a felicidade do garoto em andar numa bicicleta nesta situação. Nós percebemos com tão pouco a alegria daquela criança e aquilo ali realmente tocou na gente. E imediatamente nós tivemos a ideia nosso quarto em comprar uma bicicleta pra ele. Fizemos um pequeno vídeo e eu enviei esse vídeo pra alguns amigos e esses amigos sensibilizaram também abraçar a causa com a gente aí. Gostou, cara? Feliz? Tá? Isso aqui é um presente é um presente nosso aqui da Polícia Militar de Santa Rita de Minas e de alguns parceiros e aproveite, tá? Tá bom, cara? Mas você vai dar outra pra gente? Troca aí. Vai trocar? Então, beleza. O valor e o apego que ele tinha pela bicicleta eu recordo que quando nós fomos entregar a bicicleta nova pra ele falando com ele vamos fazer uma troca da bicicleta. Então, assim, a gente via que ele não queria entregar aquela bicicleta, né? Mas, na verdade, o que a gente estava querendo é retirar aquela bicicleta do convívio dele justamente porque é perigoso, né? No morro onde ele mora lá é bastante íngreme e bicicleta não tem freio. Nós somos pais de família, né? Eu tenho dois filhos pequenos todos os outros militares da guarnição também são casados e têm filhos e quando nós podemos ajudar uma criança dessa, né? Que não tem muitas condições é gratificante. Wesley é órfão de pai e mãe e mora com a irmã. Ela conta que o presentão chegou na véspera do aniversário dele. Vou ganhando o prêmio de aniversário graças a Deus mas não tinha condições mesmo. Realmente, Deus tinha um plano na vida daquele menino porque no outro dia esse aniversário dele é uma coisa que nós não imaginávamos não perguntamos a ninguém e ficamos super satisfeitos de Deus ter usado a nossa vida para abençoar a vida dele um dia antes do aniversário dele. Ver a felicidade nos olhos dele na hora não tem preço e serve de lição de vida até para a gente, né? A gente vê que a gente não precisa de muita coisa não precisa de dinheiro para ser feliz. Obrigado por ser a Deus e abençoe a vocês. Rafael Martins bacana demais, né? Bacana demais parabéns muito bacana e um abraço especial de hoje um abração para o Padre Sávio para o Zé da Farmácia para o Jurandir do Bairro Serra para o Marcelo do Sagrada Família para a Érica do Hermelinda Socorro e Laura de Justinópolis a Monique a Vovó Maria e o MC Natanzin Obrigado mais uma vez por ter feito a Alterosa Alerta comigo, chefão Obrigado eu até amanhã Vou trocar de chefe agora porque eu vou passar vocês com muita honra com muito orgulho para Ricardo Carline nosso diretor de jornalismo nosso âncora do TV Verdade muito boa tarde, chefe Boa tarde, Stanley tudo bem, querido? Graças a Deus e o senhor? Tudo bem posso fazer uma pergunta? Todas O senhor é garoto de programa? Eu? Ô Carline você pegou um ponto fraco meu Eu faço dois programas Eu faço dois programas por dia Alterosa Alerta às sete da manhã e Alterosa Alerta depois do Alterosa Esporte Exatamente Você é um garoto de programa Sou As pessoas que ficarem no TV Verdade a partir de agora Stanley conhecerão um garoto de programa que namorava com outros meninos Como assim, Carline? Usava drogas maconha cocaína êxtase Que isso? E que depois largou tudo e virou pastor evangélico Então é um milagre Milagre de Deus que você senta no seu cenário que nós vamos explicar daqui a pouco no TV Verdade Minas Gerais agora TV Verdade com meu chefe Ricardo Carline no TV Verdade